Amém. 1º Reis 19, 8 Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou quarenta dias e quarenta noites até Oreb, o monte de Deus, e ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha alma, a minha vida, para matirarem. E ele lhe disse, sai para fora e ponte neste monte perante a face do Senhor, e eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor, porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto, depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo uma voz mansa e delicada, sucedeu que ouvindo a Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia, que fazes aqui, Elias? E ele disse, eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para matirarem. E o Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem, um de Azael, rei sobre a Sira, também Jeú, filho de Ninze, um de Jirás, rei de Israel, também Eliseu, filho de Safate, de Abel, meu lá, um de Jirás, profeta em teu lugar. Amém, irmão? Inicialmente, você pode sentar. Essa história que você já deve conhecer muito bem, Eliseu, Elias, que vai ter depois como substituto ao profeta Eliseu. Qual é a situação nessa história? Elias está fugindo. Essa fuga muito complicada de se entender para um homem como Elias. Alguma coisa bateu ali na vida de Elias, que ele sentiu essa necessidade de escapar para o Monte Oreb. Mas ele não chegaria lá, como que ele chegaria se a caminhada era de tantos dias e noites? Mas Deus tinha um projeto na vida de Elias, que ele chegasse ao monte, e um anjo desce com uma comida, e com a força daquela comida, somente com aquela comida, ele não parou mais a caminhada. Quarenta dias e quarenta noites, caminhando até chegar ao Monte Oreb, e Deus se manifestar de tantas maneiras. O tipo da coisa tão sobrenatural, que muita gente que não desenvolveu ainda a fé, porque é a fé, essa ação do Espírito Santo dentro de nós, quando nós permitimos, porque a Escritura diz, Se ouvir, diz a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações. Então, a fé é que nos faz entender e crer em coisas que o mundo jamais vai admitir. Abertura e fechamento do Mar Vermelho. Um anjo alimentando um homem que caminha quarenta dias e quarenta noites. Moisés, que fica quarenta dias e quarenta noites, e um monte falando com Deus, sem comer, sem beber, sem dormir. Isto é somente para quem tem fé. Quem tem essa ação do Espírito Santo dentro de si, que traduz, é verdade. Quem não tem essa ação, olha para isso e considera uma loucura. E até cristãos procuram argumentos para dizer, eu não sei se isso foi bem assim. Mas para quem tem fé, aposta a vida e diz, foi exatamente assim. A fé faz toda a diferença, tanto que a Escritura diz que sem fé, é impossível agradar a Deus. E a Bíblia diz, é necessário que aqueles que buscam Deus, creia que Ele existe e que é recompensador dos que o buscam. É necessário crer que Ele existe. Por quê? Porque Ele não se mostrou a ninguém. Ele não se mostrou a ninguém. Então, eu preciso de uma corda, eu preciso de uma ferramenta chamada fé, para entender que Deus é real. E esta ferramenta, só quem tem para emprestar, é o Espírito Santo. Mas a Bíblia diz, se você ouvir a voz do Espírito Santo, não endurece o teu coração, porque senão você fica sem a fé. Então, para mim, eis aqui mais uma das belíssimas histórias de um Deus sobrenatural, que faz o que bem quer, pois o planeta gira na palma da sua mão. E não é porque Ele é grande, é porque Ele é poderoso. Porque falar de um Deus grande, dá ideia de tamanho. Alguém pode ter tamanho e não ter poder. O que mais vale? A força, o tamanho ou o poder? Com o poder, um pequeno derruba um gigante. Então, nosso Deus não é grande em extensão. Quando se fala que Deus é grande, está se atribuindo a Ele domínio, poder. Não é grande em tamanho. Isso era quando nós éramos crianças, né? As pessoas diziam, Deus é grande. Aí nós imaginávamos aquele gigante de 500 metros de altura, de preferência barbudo, né? Cabeludo, era a imagem que tínhamos de Deus. Porém, hoje sabemos que Deus não é imagem nem de homem, nem de animal, nem de coisa alguma. Pois o Senhor Jesus nos ensinou que aquele que buscar a Deus vai ter que adorá-lo em espírito e em verdade. Porque Deus assim procura tais que os adorem. Porque Deus é espírito. E nós não temos definição para o que é espírito. Os anjos são uma espécie de espírito. Mas Deus é um espírito muito acima dos anjos. Pois Deus os criou. A diferença é muito grande. Mas, o nosso assunto nessa noite, você vê que aqui nós temos algumas situações. Elias caminha com a força daquela comida, entra numa caverna, passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo que fazes aqui. E ele disse, Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram até os teus altares, mataram os teus profetas. Eu fiquei sozinho e agora estão buscando a minha própria vida para acabar comigo. Nós vemos um homem que está sendo perseguido. Diminui um pouquinho o grave. O homem que está sendo perseguido, ora, mas por que ele está sendo perseguido? Porque, ah, ele matou os profetas de Baal. Tá, ele matou os profetas de Baal, mas por que ele matou os profetas de Baal? Irmão, todas as nossas atitudes, elas são consequência de uma base que existe dentro de nós. Se existe uma base dentro de mim que me fortalece de alguma maneira, a minha ação, a minha atitude vai ser condizente com esta base. Por isso que o nosso lema neste lugar é que sem Bíblia não há Deus. Nós precisamos engolir Bíblia todo dia para formar dentro de nós uma base fortíssima, sólida, e partindo dela, nós teremos atitudes que Deus será glorificado. Teremos atitudes que a nossa própria alma será preservada. Teremos atitudes que disfaremos as obras do diabo por causa desta base dentro de nós. Então, Elias derrubou os profetas de Baal. Elias está sendo perseguido. Por quê? Existe uma base dentro de Elias e ele menciona aqui, ele diz, tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Irmão, não tem ninguém te perseguindo? Não tem ninguém lá na internet dizendo assim, tomara que tu morra? Todo mundo está te abraçando? Ah, então você não tem sido zeloso pelo Deus dos exércitos. Quem é zeloso pelo Deus dos exércitos é perseguido. Jesus não foi? Pedro não foi? Paulo não foi? Tiago não foi? Estevão não foi? João não foi? E põe nome aí que a gente falaria a noite inteira. Ezequiel não foi? Isaías não foi? Jeremias não foi? Todo aquele que é zeloso pelo nome do Senhor padecerá. Ah, como Paulo escreve, os que piamente querem servir a Cristo padecerão perseguições. Jesus falou o quê? Como perseguiram a mim? Vão perseguir vocês. Ah, mas perseguiram Jesus por quê? Porque era zeloso pelo nome do Senhor que ele pregava. o Deus que ele procurava levar os homens a conhecer. Então, esta é uma lição poderosa. Tem muita gente que está querendo ser cheio do Espírito Santo, mas quando a primeira perseguição bate na porta, a pessoa desiste desse negócio. Ah, Deus, não, eu quero ser cheio do teu Espírito para quê? Para ser exaltado. Não, meu irmão, os que são cheios do Espírito são escorraçados, zombados, escarnecidos, igualzinho foi Jesus. Então, o que nós precisamos ter dentro de nós para agir correto? Base. E só existe uma base para as nossas vidas, é Bíblia. Aí, Elias aqui está em meio aquela perseguição, eu deveria analisar muito esse texto aqui, porque às vezes na minha cabeça não funciona a fuga de Elias. Não funciona. Como é que um homem que está no Monte Oré, no Monte, como é o nome do monte? Monte Carmelo, um homem que está no Monte Carmelo e crama por fogo, cai fogo daquela maneira tremenda e ele ordena a morte de 450 profetas ímpios, um homem daquele de repente simplesmente bate em retirada fugindo, deve ter mais coisas aí que não estão escritas aqui nesses detalhes, porque não é possível que alguém que manifeste tanto poder daí a 24 horas já está fugindo, mas vamos viver com o que a Bíblia nos oferece, que é esta glória aqui. Então, ele diz, deixaram teu conserto, derrubaram teus altares, mataram teus profetas, eu fiquei só, buscam a minha alma para tirar. Aí Deus lhe diz assim, Elias, sai para fora e ponte neste monte perante a face do Senhor. Esse sair para fora, irmão, não é um sair para fora exclusivamente da caverna, nós sabemos que a Bíblia tem simbologia, tem história e tem profecia, é isso que contém neste livro, três coisas que ultrapassam todos os limites, aonde a história bíblica cessa, a história profética permanece, a simbologia permanece, esse livro aqui é infinito, é um dos livros mais antigos do mundo e não existe nenhum mais atual do que ele, porque a palavra viva se renova dia a dia pela ação do Espírito Santo. Deus chega para Elias, Elias, sai para fora e ponte neste monte perante a face do Senhor, não é um simples sair para fora da caverna, mas um sair para fora da sua própria caverna que ele edificou, ele está em fuga, ele está temendo, estão buscando a minha alma, eu tenho sido zeloso pelo nome do Senhor, estão querendo me destruir, estão querendo acabar comigo, Deus está dizendo, sai para fora deste sistema que você implantou dentro da tua cabeça, se tu tens sido zeloso pelo nome do Senhor, quem vai encostar a mão em você? Se você está sendo perseguido porque é zeloso pelos concertos de Deus, pela sua doutrina, quem vai te abater, então o que Deus está dizendo para Elias, Elias, sai para fora dessa caverna aí que você criou na sua mente, sabe irmão, que muitas vezes o que nos destrói não é nem o diabo, e o diabo está lá longe, e nós estamos caindo aqui mortinho, porque nós não desenvolvemos dentro de nós o que temos que desenvolver, Deus é vivo, é, Deus é real, é, eu chego diante dele e digo assim, Deus, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, ele me olha e diz assim, não, tu está beleza, não tem caminho mau em você, ah é, então Deus é poderoso, Deus é eterno, Deus é glorioso, Deus está comigo, quantos inimigos eu tenho? Não faz a mínima diferença quantos inimigos eu tenho se eu tenho um amigo chamado Deus, mas as pessoas criam cavernas, caramba, eu fiquei sozinho, não tem ninguém para me ajudar, não tem ninguém para me ajudar, se for preciso Deus sair do seu trono e vir me ajudar, ele virá, porque está escrito que Deus não desampara os seus, Deus chama homens para a realização das suas obras, é o privilégio que ele dá aos homens, mas se não tiver ninguém para que ele realize as suas obras, ele ordena os corvos, ele ordena a mula, ele ordena os ventos, ele fala como bem quer, ele ordena os meteoritos, ele ordena os ciclones, os furacões, as tsunamis, ele é Deus, aqui, aí Deus diz assim, põe para fora na face do Senhor, perante a face do Senhor, irmão, tem que sair da caverna, tem que ir para onde? Para a face do Senhor, irmão, seja um vencedor, busque a face do Senhor, busque a face do Senhor, meu irmão, não fica engolindo histórias, o caminho é Deus, o caminho é Jesus, rasga as tuas vestes esfarrapadas e troca elas por novas, busca a face do Senhor, esqueça o mundo que te rodeia, esqueça as coisas que te atordoam, as coisas que causam tumulto na tua mente, quando você se volta para o sangue de Jesus, não tem confusão nisso, quando você se volta para a palavra de Deus, não tem confusão nisso, quando você está andando com Deus, você nunca enxerga os adversários, quando você está andando com Deus, toda pedra no caminho é apenas mais um degrau para você subir, não é obstáculo, sabe quem costuma ver muito obstáculo na sua caminhada, os que não estão andando com Deus, como tantas dezenas de pastores que eu conheci e diziam para mim a mesma frase, isso foi uma frase que virou slogan na boca de muitos pastores, irmão, a obra é espinhosa, eu sei que a obra é espinhosa, mas quando a glória de Deus se manifesta eu não vejo nem flores que dirá espinho, olha para a glória de Deus que você vai ver se você enxerga buraco, está tudo iluminado, agora, as pessoas querem viver o seu próprio mundo, as suas próprias concepções, Elias, o que você faz aqui? Estão me perseguindo, está aí a minha glória, está onde? Não, estão me perseguindo, e o meu poder que você cramou lá e caiu fogo do céu, não, estão me perseguindo, a minha vida, tadinho de mim, e olha, coitado de mim, eu sou zeloso pelo nome do Senhor, eu estou sendo perseguido porque eu zelei pelo nome do Senhor, eu redifiquei o altar do Senhor, eu exterminei os profetas de Baal, coitadinho de mim, meu irmão, esquece o teu mundo e olha para o mundo de Deus, estamos falando de um homem qualquer, estamos falando de um homem comum, sujeito a qualquer paixão como qualquer um, mas estamos falando de Elias, estamos falando de Elias, um homem que teve tanta ousadia e teve um ministério tão respeitado que Jesus pega o ministério deste homem e usa como profecia para o resto de toda a humanidade, até que a vida do homem se consume sobre a terra, o ministério de Elias será mencionado, é tremendo que esse homem está vivendo, mas ele também demonstra o seu momento de fraqueza, agora, nós podemos aprender, não só com os nossos próprios erros, mas também com os erros dos outros, e a Bíblia me diz que se eu estiver vivendo que nem Elias, como que Elias está se sentindo aqui, caminhando no vale da sombra e da morte, a escritura diz, não temerei mal algum porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, tu preparas uma mesa perante de mim, mas tem um detalhe, é na presença dos meus adversários, aí ele diz que eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor, porém o Senhor não estava no vento, passava um vento e nós sabemos que este vento é um mover do Senhor, um vento forte, Deus faz um vento, Elias sai da caverna, um vento fortíssimo vem, passa por Elias e não toca, o que que Deus está dizendo? Olha aí cara, olha a situação, um vento desse não acabaria contigo, um vento desse não te destruiria, um vento desse não te faria em pedaços e tu não está inteiro, está com medo de que? Aí diz que o vento era tão forte que o que que o vento fazia? Quebrava as rochas diante da face do Senhor, porém o Senhor não estava no vento, como o Senhor não estava no vento? Está, estava, o vento foi ordenado pelo Senhor, só que o Senhor não se manifestou no vento, o que que representa esse vento? Esse vento se representa o casulo que Elias está vivendo, ele está atordoado, ele está no meio de uma tempestade, ele está no meio de um vento, e Deus está, e passou o vento, Deus está dando uma lição através do vento, mas não tem manifestação de Deus de dentro do vento para ele, ou seja, irmão, se nós tivermos vivendo as nossas atorduações, as nossas ansiedades, as nossas angústias, as nossas guerras, e esquecer que do Senhor é a guerra, se nós tivermos vivendo o nosso mundinho, nós não veremos a manifestação do Todo Poderoso, aí diz aqui, porém o Senhor não estava no vento, depois do vento, um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto, quer dizer, tremeu tudo, e Elias ficou lá, intacto, Deus está dizendo, aí Elias, ainda que as tuas bases tremam, você não está intacto, ainda que a terra debaixo de ti trema, tu não te manteve aí direitinho, quietinho, sustentado, está com medo de que? de que você tem medo? Hein? Do que você tem medo? Quando você tem medo, você está colocando em dúvida o poder de Deus que te guarda, e a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, aí diz que e depois do terremoto um fogo no fogo, e depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo uma voz mansa e delicada, veio o fogo que é símbolo de um juízo, Elias está dizendo, querem tirar minha vida, querem exercer um juízo sobre mim, Deus está mostrando que o fogo não importa como também não vai alcançá-lo e Deus também não se manifesta do fogo, por isso a Bíblia diz Deus não estava no fogo, depois Deus vem com uma brisa e está dizendo assim, esse é o comportamento que você vai ter a minha revelação, paz, uma brisa suave e tranquila, foi isso, foi daí que Deus se manifestou a Elias, entende irmão, o que que a Bíblia diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra, irmão, se enquadra com paz, com paciência, Deus já está revelando que quando nós estabelecermos o púlpito na nova igreja, ele vai abalar a terra, as coisas vão mudar, meu irmão, Deus vai revelar coisas tremendas, nós vamos mexer não só no ninho, mas no trono do diabo, e vamos ficar de pé, arranque os teus temores, eu já venho pregando isso há algum tempo, arranque os teus temores, esqueça que a sua vida é preciosa para você, deixa que ela seja preciosa para Deus, deixa Deus cuidar de você, deixa Deus guardar você, se Deus te der a palavra, não meça as falhas, não temas a nada, no culto passado, quando eu mencionei sobre os contraventores, teve gente nesse banco que tremeu, pois eu dormi como se nada tivesse dito, e não acabou, estarei fazendo um vídeo sobre o carnaval, um vídeo terrível, vou mexer no ninho do diabo, aonde ninguém antes de mim ousou mexer, e vou ficar de pé, não interessa se eles são assassinos, interessa que o que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará, vou mexer aonde ninguém antes de mim teve coragem para mexer, talvez recebessem até a revelação, mas a revelação na mão de covarde não funciona, mas na minha funciona, vamos fazer coisas tremendas, porque está escrito e o Senhor já nos tem revelado, Elias virá e restaurará todas as coisas, não existe nenhum seguimento na sociedade que eu não dê uma palavra sobre eles não existirá, eu darei, é na hora de Deus, mas que eu vou dar, vou dar, porque é a restauração de todas as coisas, e o que é restauração? É o entendimento, o entendimento não é só para a igreja, todas as coisas, todas as coisas não giram só em torno da igreja, todas as coisas giram no mundo, hoje uma pessoa estava conversando comigo e falou assim, eu vi aquele seu vídeo, falei assim, deve ter uns 200 lá, eu esperei para a pessoa dizer assim, eu vi aquele seu visto, aquele seu vídeo, protesto contra light, falei, ah, protesto contra light, a pessoa falou assim, ninguém tem coragem de fazer aquilo, todo mundo vive reclamando de uma e outra coisa, mas ninguém tem coragem de chegar lá na light, de invadir a light, de questionar a light, ninguém tem coragem de fazer aquilo, gravar um vídeo, jogar na internet, gravam os seus filhinhos fazendo bagunça dentro de casa, pulando, virando cambalhota, mas chegar e dar uma palavra de protesto, mostrar sua ira contra a injustiça, isso não é para qualquer um, isso é para poucos, ah, eu tenho dinheiro para pagar, eu também tenho de sobra, você acha que uma contribuição de luz do poste da rua é esse roubo que a light faz, isso altera o meu bolso, isso não altera o meu bolso, isso altera a minha fome e sede de justiça, eu posso pagar mil vezes mais isso, mas isso não sacia a minha fome e sede de justiça, e eu não estou aqui para trabalhar por dinheiro, eu trabalho pela libertação da mente da população, porque seja como for, um dia lá no céu, muitos virão me agradecer por ter entrado lá, eu sei disso, eu sei disso, que Deus já mostrou até que lá no céu, eu virei recepcionar muitos que serão salvos pelo meu ministério, eu sei muito bem disso, e é por isso, por essas revelações, que acredite irmão, eu não brinco, eu saco da espada mesmo, e quem tiver na frente vai cair, aí Deus está dizendo assim, não está no terremoto, o fogo, aí Deus vem numa brisa mansa e delicada, e diz assim, é assim Elias, o teu comportamento, se é que tu me conhece Elias, tem que ser assim, e é assim que eu falo contigo, aí Deus diz aqui, depois do terremoto, um vento, a brisa, uma voz mansa e delicada, verso 13, sucedeu, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna, eis que veio a ele uma voz que dizia, que fazes aqui Elias, já tinha perguntado uma vez, o que é que tu faz aqui Elias, agora está perguntando de novo, o que é que tu faz aqui, o que é que tu faz aqui com todo esse medo, com essa fuga, com essa angústia, todo atribulado, o que é que você faz aqui dessa maneira, irreconhecível, o grande homem que derrota 450 com um clamor, agora está aqui fugindo, o que é que você faz aqui? Eu quero perguntar, irmão, para você que veio nessa noite aqui, eu pergunto, o que é que você faz aqui? O que é que você veio ver aqui? Um homem pregar estressado? O que é que você veio ver aqui? Veio conquistar a espada para o teu próprio juízo? O que é que você veio ver aqui? Aqui você veio ver um homem disposto a dar a vida por Jesus Cristo? aqui você veio ver um homem que se amanhã ver os seus filhos esquartejados numa bandeja por amor a Jesus Cristo? Eu não estou nem aí! É isso que você veio ver aqui? O que você veio ver aqui? Alguém de cara bonita? Cara bonita tem os artistas que andam maquiados? O que você veio ver aqui, meu irmão? Qual é o seu projeto nessa igreja, meu irmão? A nova igreja será estabelecida e infelizmente Deus já tem mostrado a igreja lotada mas poucos rostos conhecidos? Eu quero perguntar o que você está fazendo aqui? A igreja vai continuar cheia, mas eu gostaria de contemplar o seu rosto na próxima dispensação. Eu pergunto sempre o que a igreja vem fazer aqui? Gente que vem de tão longe do outro lado da cidade descobriu isso aqui, passa lá na porta e vê se tem dia de culto escrito lá. Nem dia de culto não tem escrito nessa porta. E aqui vem gente de tudo que é canto. Enquanto que as outras igrejas estão botando outdoor, estão botando propaganda em rádio, propaganda em televisão, divulgando dia de culto para tudo que é canto. E lá eles estão desesperados e sufoco fechando o ministério. Aqui não fazemos nada disso e o Espírito Santo traz pessoas dos quatro cantos dessa terra. Por quê? É comigo que ele está contando. É comigo que ele está contando. Hoje eu ouvi algumas coisas de uma pessoa que passou por aqui e dentre as coisas a pessoa me pediu desculpa, me pediu perdão. Como Deus tinha falado, eu já perdi a conta de quantas pessoas bateu nessa porta para me pedir perdão. e a pessoa disse assim, eu fui na comunidade da Zona Sul, não é o nome do cara, Marco Antônio, né? Acabou o culto quando eu fui falar com o pastor, uns quatro ou cinco homens me cercaram, segurança dele, falaram assim, você vai aonde? Vou falar com o pastor. Não, ninguém pode falar com o pastor, não. O pastor estava lá cercado com uma mulher importante da mídia, Aline Barros e mais não sei quem e não recebia ninguém, ninguém mais chega a ele. Você acha que Deus conta com um homem que precisa de segurança? Você acha? Você acha que Deus conta? Você acha que Deus está numa igreja aonde um pilantra atrás do púlpito precisa de seguranças armados? o Deus que eu sirvo não usa revólver. Mas é isso que eles vivem, é esta a realidade deles. Eu soube de um profeta que esteve dentro da igreja do Silas esses dias, foi convidado para pregar lá. Quando estava pregando, recebeu uma palavra do Senhor, baixou o microfone para que ninguém ouvisse, foi até o Silas e disse assim para ele, Silas, Deus manda te dizer, o teu ministério fede a podre. Depois ele chamou o homem no gabinete e disse assim, tu nunca mais prega aqui, tu nunca mais pisa nesse lugar. Que o ministério dele fede a podre, quem não sabe, o cheiro chega aqui? E eu te pergunto meu irmão, o que você veio ver aqui? Por aí estão dizendo que não gostam de mim, porque eu falo mal das igrejas, mentira, eu falo mal desses templos de Satanás, rotulado de igreja, eu não falo mal de igreja nenhuma, mas para que eu não fale mal, eu tenho que reconhecê-la como igreja. Cadê? Onde estão as igrejas? aonde os púlpitos viraram palanque de político? Isso não é igreja. Aonde os pastores estão associados recebendo o prêmio da maçonaria? Isso não é igreja. Onde pastores recebem medalha de honra ao mérito do Congresso Nacional? Isso não é igreja. Lugares aonde tu entra e lá está no fundo a bandeira do Brasil? Isso não é igreja, o meu Deus, não tem nacionalidade. E eu te pergunto o que você faz aqui? O que você faz aqui? Esses dias eu me estressei com o irmão. Não, que eu fui convidado para pregar em algum lugar e tal, fui convidado para pregar, o que você acha? Eu falei assim, depende, você foi convidado para pregar? Pregar o quê? Você vai lá para pregar que os pastores são mercenários engravatados atrás do púlpito, esfolando as ovelhas vivas, roubando tudo delas que são mercenários apóstates que precisam ser restaurados? É isso que você foi chamado para pregar? Ou você vai lá para compactuar com eles, dizer que Deus é bom, que todo mundo vai para o céu, que a igreja vai ser arrebatada para compactuar com a mentira deles? Você foi mesmo chamado para pregar? Só acredito que Deus envie alguém para pregar nas igrejas por aí se primeiro passar nesse púlpito e pegar as espadas, se vier se sair por aí com corações e flores não tem chamado para pregar nada! Deus está falando assim, ouviu Elias envolveu seu rosto na capa, saiu para fora, pôs a entrada da caverna, eis que veio a ele uma voz que dizia o que você faz aqui Elias? ele disse, eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas a espada, eu fiquei só e busco a minha vida para me atirarem, meu irmão, repara uma coisa gloriosa aqui, nós sabemos que depois Deus vai dizer para Elias, Elias, eu ainda tenho trezentos lá que não dobraram o joelho a baal e bocas que não o beijou, nós sabemos disso, mas Elias está dizendo que muita gente foi morta, profetas do Senhor foram mortos e Elias está dizendo porque reconheciam-os como profetas do Senhor, sabe o que eu tenho para te dizer, meu irmão? não basta ser profeta, tem que ser Elias, se você for apenas um profeta, os homens lançam mão de vocês, carnece e zomba, agora se você for Elias, eles nem te acham, então eu te pergunto, o que você faz aqui? Que vieste ver no deserto uma cana agitada pelo vento, alguém ricamente vestido, o que você faz aqui, aí aqui diz assim, e o Senhor disse no verso 15, o Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, entende que as pessoas muitas vezes, se desviam do seu caminho por causa das suas próprias cavernas, dos seus próprios temores, da sua falta de visão, se eu sou zeloso pela palavra do Senhor, eu tenho que seguir em frente, eu não posso fugir para a caverna nenhuma, porque Jesus disse que eu seria sal da terra, luz do mundo, cidade edificada sobre o monte, ele disse que não se acende a candeia para colocar debaixo da cama, mas no velador para que todos vejam, se eu sou zeloso do Senhor, eu vou aparecer, porque ele vai me colocar para iluminar, aí ele está dizendo aqui, Elias, volta para o teu caminho, caminho, irmão, não sai do caminho, não deixa que as coisas te cerquem e te arranque do caminho, o que disseram, o que falaram, o que contaram, o que sussurraram, o que pensaram, o que sonharam, tem gente que é tão inocente que alguém diz assim, eu tive um sonho, um exemplo, vou usar um sonho, eu tive um sonho que o pastor era o maior adúltero de todos os tempos, caramba, e a pessoa não é capaz de ver que quem sonhou é que é o adúltero, tem gente que se prende ao sonho e esquece da base, o sonhador é que é o problema, não é o sonho, tem que saber examinar, tem que deixar de ser criança, então, não sai do teu caminho, se hoje você reconhece que deu uma desviadinha, eu acredito que com essa mensagem de Deus está dizendo, volta para o teu caminho, volta para o teu caminho, irmão, eu vou te dizer uma coisa, eu estou com um projeto de oração para dobrar a minha busca da face desse Deus poderoso, estou com esse projeto e eu comecei a pedir algo que Deus já, eu acredito que Deus já começou a me atender, eu comecei a pedir portas abertas para tocar naquilo que até hoje ninguém tocou, ou você acha que eu estou acomodado aqui nesse ministério, você acha que eu não tenho uma visão muito além de tudo isso, uma coisa você nunca vai me ver, é sentado na mesa dos poderosos, mas cramando pelas praças e pelos montes e pelas ruas, isso você pode esperar que você vai acabar me vendo, mas nunca sentado na mesa com nenhum dos riquinhos, nenhum dos políticos, isso tu nunca vai me ver, tu nunca vai me ver recebendo uma medalha do congresso, o verde e amarelo para mim não é patriotismo, são apenas duas cores, Elias, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, unge Azael rei sobre a Síria, ou seja, tu tem missão, unge filho de Nisne, unge rei de Israel, também Eliseu filho de Safate, unge irás profeta em teu lugar, tu tem uma missão, tu tem coisas para fazer e tu acaba deixando que tem para fazer para vir choramingar num canto aqui, para vir dizer que está com piedade da tua alma, vai lá e realiza a minha obra, que piedade é essa da tua alma, mataram teus profetas, eu fiquei buscando a minha alma, para de ser um coitadinho, desperta tu que dormes, ressuscita-te dentre os mortos e Cristo te iluminará, levanta, põe-te em pé e Cristo falará contigo, para com esse negócio de choramingar, de se achar um pobre coitado, eu sempre digo, quem tem Deus não é pobre coitado, meu irmão, olha as nações, nessa hora você vai sair daqui, quando você passar pelas portas de cemitério, você vai ver lá um monte de velhinha, um monte de galinha, de tudo que é cor oferecida para os demônios, esses são os pobres coitados, que não encontraram o caminho da oração, não tem o espírito, não sabe que o sangue de Jesus purifica, eles são pobres coitados, olha nesta nação com tantas pregações como até hoje, existem templos católicos, satânicos aí, e milhões de católicos se curvando debaixo de imagem de escultura, eles são pobres coitados, você conhece o Deus vivo, ressuscita, aí depois, ele tem uma missão aqui, no verso 19, partiu pois Elias dali, achou Eliseu filho de Safate, que andava lavrando com doze juntas de bois adiante dele, ele estava com a duodécima, Elias passou por ele, lançou a sua capa sobre ele, então deixou ele os bois e correu após Elias e disse, deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe e então te seguirei e ele lhe disse vai e volta porque te tenho eu feito voltou pois de atrás dele e tomou uma junta de bois e os matou e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram então se levantou e seguiu Elias e o servia agora agora eu quero pular de Elias para Eliseu para encerrarmos a mensagem dessa noite e vermos o chamado de Eliseu Elias vem um de Eliseu no lugar dele mas a coisa não aconteceu aí não se encerrou a história aí aqui diz que Eliseu seguiu a Elias e o servia demorou um tempo até que Elias fosse tomado até que aquela história que Eliseu diz não te deixarei vive o Senhor vive a tua alma que aonde que tu fores eu vou contigo eu não te deixarei até que Eliseu ver Elias partir numa carruagem de fogo e recebe a porção dobrada da unção que estava sobre Elias mas Eliseu está lá no canto dele empurrando o boi dele lavrando com as suas juntas de boi ter junta de boi naquela época tinha que ter condição financeira eram coisas muito caras e Eliseu está ali fazendo o seu trabalho braçal e certamente para Deus escolher é um homem que andava na presença de Deus tinha qualidade e onde está Eliseu está lá esperando a sua hora irmão nós não fazemos a hora de Deus acontecer na nossa vida nós andamos na presença de Deus e todo o tempo é a hora de Deus para quem anda na sua presença então Deus tem aquele momento exato de realizar algumas coisas específicas Eliseu está empurrando o seu boi como diz um pregador vai boi e Eliseu está empurrando o seu boi de repente vem Elias e passa a capa sobre a cabeça dele ele logo entendeu opa é o sinal que eu estava esperando de Deus vai lá mata os bois faz um belo de um churrasco dá para todo mundo todo mundo caramba você comprou a duas décimas junta de boi agora e você vai fazer isso aí com a junta de boi agora eu tenho um novo ofício e Paulo diz quem milita a boa milícia não se embaraça com as coisas do mundo Eliseu está esperando a hora dele quando a hora dele chega ele reconhece ele diz já era junta de boi para mim o meu ofício agora é outro só que tem pessoas que recebem o chamado de Deus mas ainda continuam acorrentados com as coisas lá do mundo sabe qual é o resultado naufragado você já viu que tem por aí pastorzinho fazendo faculdade de advocacia pastorzinho fazendo faculdade de psicologia para que você está fazendo faculdade de psicologia para aconselhar os irmãos ah é infeliz você tem que se aconselhar a si mesmo quem aconselha a igreja do Deus vivo é o Espírito Santo nós não precisamos de cursos nós precisamos da revelação mas quando o infeliz o desgraçado cai da graça aí resta para ele pegar um canudo dado pelos homens a igreja de Jesus Cristo quem ministra na igreja de Jesus Cristo não tem canudos dados pelos homens tem a unção dada pelo Espírito Santo Eliseu foi lá e para encerrarmos seguia Elias e o servia Deus não chamou Eliseu e o pôs no destaque como profeta não Deus chamou Eliseu e o pôs como servo de Elias amém Eliseus tem tempo para todas as coisas não ultrapasse não ponha o carro na frente dos bois tem tempo tem tempo para todas as coisas debaixo desse céu conforme o projeto de Deus Eliseu não foi chamado para ser profeta Eliseu foi chamado para ser servo de Elias depois aprovado como servo de Elias ele passou a ser profeta são lições poderosas na minha caminhada muita gente diz assim quanto tempo você tem de igreja eu diz assim sete anos tu é o que na igreja eu diz assim sou membro da igreja que isso eu tenho dois anos já fui consagrada de Aco no presbítero arcebispo cardeal papa querubinho eu diz não não fui consagrada nada não daqui a pouco vinha outro quanto tempo você tem de igreja tem dez anos e tu é o que lá na igreja sou servo não mas tu é o que eu sou servo não mas assim qual é o teu cargo tu é consagrado a que eu falei ah não sou consagrado a nada não que isso tua vida está muito atrasada então você não busca a Deus não você não anda com Deus não você não é um fracassado desses da vida ninguém te consagrou a nada agora eu te pergunto vai procurar os consagrados e olha para mim que nunca nenhum homem botou a mão na minha cabeça para me consagrar nada acho os consagrados que pregam como eu prego acho os consagrados que são valentes dispostos a dar a vida por Cristo como eu estou disposto vai procurar por eles meu irmão o caminho da autoridade é a submissão o caminho do governo do governo é a humilhação o caminho de receber a glória de Deus é humilhar se debaixo da potente mão de Deus as pessoas estão por aí invertendo tudo sabe onde vão parar em nada como se diz no ditado vão dar com os burros náguas então eu vou repetir para que você não esqueça Elias com a direção de Deus chamou a Eliseu mas não foi para ser profeta foi para ser seu servo e passou anos em que Eliseu jogava água nas mãos de Elias jogava água nos pés de Elias pegava as roupas de Elias passou o tempo em que Eliseu era apenas o servente de Elias mas tem gente que não quer ser o servente isso é muita humilhação tem gente que não quer pisar no primeiro degrau que tem uma escada de dez degraus aqui eu posso vir no embalo e pular logo no quinto irmão se você pular no quinto degrau sabe o que vai acontecer você não vai conseguir subir para o sexto porque a força para você subir ao sexto é a base do primeiro não adianta esse reino espiritual é tremendo e te digo mais o que tenho repetido muito nesses dias o senhor Jesus falou a respeito do reino dos céus que a porta é estreita e o caminho é apertado e poucos passam por ela amém até aqui então nos tem ajudado do senhor do senhor Obrigado.